Olá mortais, belele, aqui é o Gu, e esse aqui é o canal AnguPlay, e bom galera, foi o último vídeo aí de como criar o seu jogo com papel, que deu um feedback bom, foi muito bom o feedback, eu gostei bastante, muito obrigado pelo feedback aí de como criar o seu jogo com papel, hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês uma segunda parte, vai ser tipo uma sequência disso aí, de como vocês podem estar criando o seu próprio jogo pra VR, VR galera, pro óculos, então enfim, sem mais papo aí, vamos lá, pro VR Editor, bom galera, estando aqui dentro do VR Editor, vocês vão ter que essa interface aqui, vocês vão poder estar escolhendo esses chãos aqui, eu vou escolher um chão bem simples, vou escolher esse aqui, aí vou clicar aqui em criar, pronto, criou aqui o terreno que eu escolhi, seguinte, aqui nessas bolinhas aqui, tá vendo essas bolinhas mais claras, essas assim, quadrados, quadrados mais fortes, rochosas, isso aqui vão ser montanhas galera, olha só, eu clicando na onde elas estão aqui, ó, vai subindo, tá bom? Então vocês podem diminuir aí, criar montanhas ao redor, se vocês quiserem fazer que ela fique maior, vocês aumentam, ó, ao monte aqui, olha lá, ela vai crescer bem mais rápido, vou dar uma, vou dar uma circulada aqui galera, eu já vou criar um terrenozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho olhar, visualizar as paradas, tem que ter ele em todos os jogos eu posso mover ele aqui pra cima quando tá abaixo, pros lados beleza, vou deixar ele aqui ele é nosso visualizador no level aqui a gente vai ter os obstáculos eu vou clicar em qualquer coisa aqui colocando pra vocês verem só pra vocês terem uma noção de como é que é que cria aí vocês vão ter um tempo aí, vocês mesmos criam esses são obstáculos aqui no caso tipo pra skate, esses negócios food aqui, tem uma casinha tem casa, vou colocar uma casinha aqui tem um outro tipo de casa aqui vou colocar umas casas aqui pra aparecer mais uma favela decoração aqui a gente vai ter esse carro vai ter dois tipos de carro, tá? lembrando aí e árvores vou colocar umas árvores ao redor aqui vou colocar algumas palmeiras dá pra gente criar uma praia né tem uns matinhos fica até parecendo uma savana essa parada aqui árvore japonesa vou colocar algumas que é sempre bom e bom galera eu vou deixar assim pra gente tá podendo jogar agora o que que a gente faz aqui a gente vem aqui em salve a gente vai salvar um documentinho aqui do jogo salvou agora a gente vai dar o que? um play aqui pra gente ver como é que vai ficar mais ou menos eu vou colocar aqui no óculos aqui ó vocês podem ver que já tá fufando aí ô galera a gente saiu fora do lugar olha lá a montanha ô a gente saiu lá fora olha lá o lugar tem uma lua aqui o terreno aqui onde que a gente escolheu vou voltar aqui vou sair do jogo aqui e vou entrar de novo porque parece que deu um vídeo a gente vem aqui em aload que foi onde que a gente salvou o nosso projeto tá aqui tá aqui o nosso personagemzinho vamos deixar ele aqui level vamos salvar vamos tirar uma foto aqui vamos dar um play tá vamos salvar de novo vamos dar um play aqui porra galera não sei porque saco perdi tudo bom vou criar outra aqui que eu acabei perdendo que eu fiz caramba eu vou criar um bem básico aqui só pra vocês terem noção vou colocar algumas coisinhas no game lot claro tem que ter colocar umas árvores tem que ter árvores bom vou salvar aqui salvei vamos dar um play aqui pra ver se a gente aparece no lugar certinho dessa vez vou colocar o óculos aqui galera bom bom o que eu posso dizer aqui galera do jogo em si é bom tem uma qualidade de vídeo tem uma qualidade boa como vocês podem ver aí não vocês não vai poder ver igual eu tô vendo mas tá muito boa as árvores aqui os coqueiros as casas dá pra vocês jogarem de boa vocês podem criar o que vocês quiserem aí bom e lembrando galera que vocês vão precisar de manete pra poder andar tá como eu tô sem manete eu não vou conseguir andar no jogo e dar uma volta por aí mas eu já testei ele uma vez com manete ele anda assim em volta do lugar só você ter a manete como eu tô sem não vou poder andar mas aqui o que vocês podem ver olha funciona perfeitamente aí agora é só vocês criarem e enviar pros seus amigos que também tem o VR Editor para os seus amigos que tem o VR Editor você vai enviar o documento que vocês criou essa parte de salve vocês vai lá na pasta do jogo e vai pegar o salve que vocês fez e vai enviar pro amigo de vocês e ele vai colocar na pasta salve também aí ele vai dar o load e vai cair lá no cenário que você criou bom espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se gostou já sabe deixa um like pra ajudar o canal se for novo no canal aqui assine pra não perder novos vídeos e eu vou ficando por aqui fiquem bem e até o próximo vídeo eu fui tchau tchau